BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico, forró musa top, a tot do seu coração. O amor é de verdade, surgiu de uma grande amizade, o amor é mais que atração fatal, se te vejo eu passo mal, eu passo mal. Não me castiga, não me deixe aqui só na vontade, o telefone me provoca sem ter dó de mim, o meu desejo agora era você, aqui eu tenho fome, fome de ti, você marcou. Eu não consigo te esquecer, na minha mente só dá você, já estou louca querendo, mas eu tenho fome, fome de ti, você marcou. BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico, a top do seu coração. Quando os meus olhos te viram, o coração acelerava e eu soava frio, tentei disfarçar, mas não deu. É que eu já estava na tua e você percebeu que o nosso amor é de verdade, surgiu de uma grande amizade, o amor é mais que atração fatal, se te vejo eu passo mal, eu passo mal. Não me castiga, não me deixe aqui só na vontade, o telefone me provoca sem ter dó de mim, o meu desejo agora era você, aqui eu tenho fome, fome de ti, você marcou. BK Produções, trazendo só as melhores do forró romântico, apoio Tiziane Modas, Rua Barra Nova, número 64, Tancredo Neves.